Outra experiência musical marcante foi com o Luiz Gonzaga, o Gonzagão. Vocês viveram bons e maus momentos juntos, inclusive a bordo de muitos aviões teco-teco. O que mais você aprendeu com ele? Olha, tudo que eu sei de evento e de show, eu aprendi com o seu Luiz. Luiz Gonzaga era uma lenda. E eu tive o privilégio e a oportunidade de poder trabalhar com ele até ele morrer. Então, eu fui empresária dele durante oito anos. E a gente chegava em lugares, isso era anos 80, nos anos 80. A gente chegava em lugares, em praças públicas, que tinha 100, 200 mil pessoas. Era eu, ele, uma sanfona, dois músicos e um avião que viajava. O piloto, ele e eu atrás, sentada em cima da sanfona. Isso é muito corajosa. E desbravei esse país e conheci o país de uma maneira que pouca gente conhece. Porque a gente foi mesmo, entrou nos grotões desse país onde ninguém vai. E eu tive esse privilégio de conviver com um homem muito, muito interessante. E que me ensinou que é possível fazer com duas caixas de som um show para 200 mil pessoas. Meu Deus do céu. Depois, a professora empresária artística foi comandar uma das mais importantes agências de publicidade do país, na MPM. Como foi essa transição, Bia? Bem, eu trabalhava depois de ser empresária de vários artistas, não só do seu Luiz. Conta mais algum para a gente. Lulu Santos, Guilherme Arantes, Roupa Nova, Neymato Grosso, Marina Lima. Todos dos anos 80. Era uma fase muito boa. Que a gente, de repente, trabalhou com todos. Quem viveu, viveu, né? Quem viveu, viveu. Mas é o que eu digo, o que passou e que a gente viveu foi ótimo, não volta. A gente tem que olhar sempre para frente e para o futuro, né? A vida tem um tempo. Você tem que viver para você aprender. E cada dia eu aprendo mais. Na verdade, a MPM surgiu porque eu fazia muitos, muitos trabalhos com Nisango Anais, que foi meu parceiro durante anos, que é até patrocinadora aqui do seu programa, que eu amo. E um dia ele falou para mim, Bia, a gente comprou a marca MPM e você vai ser a presidente. Eu disse, você está louco, bem louco, né? Eu não sou publicitária, nunca fiz nada. Ele falou, é por isso mesmo. Aí eu disse, mas Nisan... Ele falou, pensa, daqui quatro dias você volta. Eu, oi? Aí eu conversei com a Fernanda e como eu adoro desafios... Claro. Eu disse, tá bom, vamos embora. Eu topo, mas você me ensina. Olha. E a gente fez uma agência que eles tinham comprado o nome, uma agência que existiu e depois ficou parada durante anos e a gente saiu do zero e a gente chegou ao 18º lugar no ranking. Meu Deus. Então, é assim, uma parceria que deu super certo, em quem me ensinou muito e com quem eu gosto muito de trabalhar porque ele inventa e eu realizo. Então, ele sempre dizia que ele vinha com as maiores maluquices e as pessoas falavam, imagina, um dia ele chegou no escritório e falou, no meu escritório, o meu e da Fernanda, de que a gente só fazia eventos e falou, eu quero fazer um show na Ipiranga com a São João. Acho que eu morria no coração. Eu olhei pra cara dele e falei, nem existia celular, existia orelhão. Eu falei, como? Aí a Fernanda, que é tão louca quanto ele, falou, legal, Nisan, vai lá, era pro Itaú, vai lá no banco e fala que você vai fazer e depois a gente se vira. E a vida foi nos levando assim, a desafios que sempre eram impossíveis, a gente já sabia que era. E a gente buscava e fazia, e acontecia. E eu acho que é isso, esses desafios é que levam a gente a cada dia mais longe e fazer coisas que a gente gosta. E quantos anos durou a MPM mesmo? Eu fiquei 10 anos na MPM como presidente, depois eu vendi minhas ações e saí.